Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Júlio Ribeiro, responsável pela lição da Escola Sabatina da Igreja do Unaspe, e eu queria compartilhar duas novidades com você. A primeira delas é que agora a lição desse trimestre sobre o livro de Isaías estará disponível sempre no sábado à noite. Você poderá então ter acesso ao vídeo para estudar durante toda a semana, no horário que você quiser. É um estudo aprofundado com convidados especiais. E para contar a segunda novidade, está comigo aqui o pastor Reinaldo Siqueira, diretor do Seminário Adventista de Teologia do Unaspe. Pastor, seja bem-vindo. Qual é a novidade? Pastor Júlio, a nossa novidade é uma parceria entre o SALT, nosso Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, que está sediado aqui também, com uma sede aqui no Unaspe, neste estudo. Toda semana, pelo menos um professor estará participando do estudo, e assim procurando aprofundar esta investigação bíblica sobre o livro de Isaías. Obrigado, pastor Reinaldo. Então, se inscreva em nossas redes sociais, ative as notificações aqui no YouTube, e compartilhe com os seus amigos da forma que você puder, para que juntos estudemos a lição desse trimestre. Um abraço e nos vemos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri